Acho que até foi tendo durante o primeiro ano do curso de Direito, a questão da pessoa decidir sobre a própria vida. Porque é interessante, por exemplo, se ela quer decidir sobre a própria vida, ela fala assim, no caso de eu ficar em coma, ela deixa um testemunho falando que ela quer ser... O que a pessoa quer que... Ela quer morrer. Ela quer morrer de fato. Exato, ela quer morrer se a pessoa me deixar entubada, se eu chegar a ficar entubado. Isso parece que o judiciário não aceita. Assim, que outra pessoa vá lá e tire a alimentação e mate a pessoa. Então, a pessoa pode decidir sobre a própria vida? Tem alguma questão legal que impede ou que permite que ela decida sobre a própria vida? Então, é uma questão interessante. Quando nós falamos, por exemplo, no suicídio. O suicídio é importante que se diga, ele não é crime. Então, o que é crime é a pessoa, por exemplo, induzir, instigar ou então auxiliar. Ela fornece a faca, fornece o veneno. Nesse caso, nós temos o crime. Não por parte daquela pessoa que tira a própria vida, mas por parte da pessoa que auxiliou, da pessoa que, de alguma forma, ajudou, deu a ideia, fez brotar aquela ideia, ou se a pessoa já tinha ideias suicidas, essa pessoa fez aumentar esse desejo. Então, isso é crime. Então, nesse caso, nós temos um crime. Agora, a pessoa, ela tira a própria vida, o fato dela tirar a própria vida não é crime. Até porque ela não teria como ser... Mas a tentativa também não, né? Sim, então, é uma questão interessante. E em países islâmicos, por exemplo, às vezes parece até piada, mas em alguns países islâmicos, nós temos a tentativa de suicídio como crime. Então, a pessoa que ela tenta tirar a própria vida, e não consegue, ela pode ser responsabilizada em alguma figura que nós chamaríamos, no Brasil, de crime, de delito. Entendi. Talvez por ter uma ligação com a questão religiosa. Sem dúvida, sem dúvida. No nosso caso, que nós temos um passado judaico, com uma influência de valores judaicos, nós não temos o mesmo olhar em relação ao suicídio. Para o ordenamento brasileiro, nós temos o suicídio, ele pode ser considerado imoral, ele pode ser considerado pecado para algumas religiões. Agora, quem... ... ... O que é isso?